A mega campanha de limpeza na praia de Fontebila será realizada em parceria com os parceiros locais do Projeto Vitor engajados na causa ambiental e a escolha da praia de Fontebila foi decidida após uma análise e debate entre a equipa do projeto e o diretor do saneamento do município de São Filipe. De acordo com uma nota do Projeto Vitor, a ideia da realização da mega campanha de limpeza da praia e de algumas ribeiras ao redor mereceu aval do diretor do saneamento, que demonstrou a total disponibilidade do seu serviço para apoiar em materiais de limpeza e participação de elementos da Câmara Municipal. O Dia Internacional de Limpeza de Praias, que é celebrado no dia 20 de setembro, cai numa segunda-feira. Assim sendo, a campanha de limpeza será realizada no próximo sábado, dia 18, entre as 7 e as 10h30, esperando os organizadores a participação nesta atividade de cariz ambiental dos parceiros do projeto, ao mesmo tempo que solicita o apoio no que for possível. A praia de Fontebila foi alvo de uma mega operação de limpeza, promovida por um conjunto de instituições e empresas da ilha, onde foi recolhida uma grande quantidade de lixo. O serviço de saneamento do município tem realizado campanhas de limpeza nas praias do município com alguma regularidade e, recentemente, as praias do Porto de Vale dos Cavaleiros e da Salina foram as contempladas. A praia de Fontebila integra a lista das praias mais fantásticas de África, do coletivo de agentes e publicações ligadas ao turismo, designada Flight Network, ocupando a 28ª posição.